Música Esse tema do empreendedorismo dentro do Campus Party eu achei fantástico. Pra gente é um prazer receber tanta gente boa, tantos jovens. Troca de ideias, troca de informações, isso aqui é uma afirmeção nesse aspecto. Inspira o governo do estado, o governo federal e o município a pensar políticas. No nosso caso, como abrir internet para o máximo de cidadãos como política pública. Quem sabe daqui surjam novas ideias que possam inspirar a prefeitura no sentido de pensar outros projetos.